A vacina, as vacinas que já têm segunda dose completa, ou seja, a vacina da Coronavac, a vacina da AstraZeneca, a vacina da Pfizer, essas vacinas, elas já contam com a terceira dose, ou seja, uma dose de reforço extra depois do ciclo vacinal completo. A vacina da Janssen, como você mencionou, Lóris, ela é uma vacina que se entendia que seria por dose única. E agora o Ministério da Saúde também revê essa dose de reforço para as pessoas que tomaram a Janssen, mas ainda com não um cronograma totalmente definido para as pessoas que receberam essa vacina da Janssen. No caso da Janssen, secretário, até quantos meses após a vacina, foi julho que aplicaram a primeira dose da Janssen, me parece, aqui em Goiás, a partir de qual período já pode procurar essa terceira dose? Todas as vacinas completas, elas eram seis meses da vacinação completa e agora se reduz para cinco meses. No caso da Janssen, nós vamos voltar ali atrás de quando ela foi feita, na verdade a Janssen foi feita em Goiânia por um curto período de tempo e foi um público muito mais restrito. E era uma vacina que se entendia ser de dose única. O Ministério da Saúde está revendo sobre essa segunda dose da vacina Janssen, que ainda não está totalmente definido nessa estratégia. No site da Prefeitura, no Imunizagin, tem todas as informações também, né secretário? Isso, na verdade o que é importante agora é as pessoas entenderem que todo mundo que já completou o seu esquema de vacinação com a segunda dose, a partir de cinco meses de estar completo esse esquema, necessitam fazer uma terceira dose, uma dose de reforço. Lembrar que nesse primeiro momento nós vamos fazer de dois em dois dias para esses grupos etários, a fim de evitar que os serviços de saúde fiquem sobrecarregados. Lembrar, Loares, que hoje a vacina é ampla e acessível em todas as 61 salas do município, no Clube da Caixa Econômica e também no Trá-de-Tru do Passeio das Águas. Então, todos esses pontos estão disponíveis, tanto para a primeira dose, tanto para a segunda dose, quanto para as pessoas que agora já podem tomar a terceira dose. Muito obrigado. Eduardo Durval Pedroso, que é secretário municipal de saúde de Goiânia. Secretário, muito obrigado aqui pela participação. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Loares. E chamar mais uma vez a atenção das pessoas, a responsabilidade de tomar a vacina. A vacina é a única estratégia eficaz que nós temos para que cada vez mais as restrições sejam liberadas e nós possamos voltar a uma vida normal. E hoje, Loares, nós comemoramos já 60% da população goianiense com vacinação completa. Então, progredir cada vez mais é uma das responsabilidades que nós temos.